É mesmo estranho porque lá nos Estados Unidos isto era ostracizada por isto. Mas cá em Portugal levanta boa a questão da apropriação cultural. Será que podes? O WINDO apropria a cultura, vês? Tu não podes ver rastas e associar ao WINDO. Estás para andar à porrada na discoteca, chamas os teus amigos e o tio... Não, mas calma isto... Falta-lhes marketing, né? Como é que no dia da defesa nacional vão-me meter tamboril? Como é que não me metem... Olha, rolo de carne, maldeia, é isto que nós comemos sempre. É sempre rolo de carne e gelado. Bacana, é a ganda medida de Salazar. Puto, não é. Tu dizes a ganda medida em dizer que a medida de Salazar é assim. Não, não, não. Mais um domingo. Todas as pessoas, a vida delas mudou todas durante este domingo, mas nós estamos aqui na mesma. Para nós está igualzinho. Com o pequeno fator de que João Lopes é um condutor. Menos, podes meter um sound effect de palmas. Porque eu já ia meter. Já dissemos que da outra vez isso fodeu o episódio todo. Ficámos com o som de grilos que não conseguimos tirar. Mas já sou um condutor. Finalmente, pá, lembras de estarmos naquela de queremos que a pessoa que faça o exame connosco seja um mau condutor para chumbar. Eu pergunto ao Ivo, porque eu não tive bem a oportunidade de falar com ele. O Ivo, a pessoa que ia fazer o exame comigo. Pergunto-lhe, Ivo, tu conduzes desde que idade? E ele, depende. Emuladores ou a sério? E eu... Ah, era profissional. Já, não. Mas fiz o exame. Olha, olha. Ainda não falámos do exame. O que é que chegou agora? Primeira vez que estamos a falar de exame. Pá. O meu pé a tremer o tempo todo. Mas a tremer do tipo. A fazer o ponto de embraiagem assim a tremer do tipo. João, é esta reta, é esta reta. Tu acabas esta reta e acabas o exame. E só... Hã? Ias tipo em segunda na reta. Mano, eu fui tão lento, bro. Ia chumbando duas vezes. O que é que fizeste? Ahm... Primeira, logo ao início, não ia cedente de passagem a um gajo na passadeira. Uh, outra vez. Já, era bonita esta. Não, era um gajo na passadeira. Só que foi mesmo tipo res-ves, pronto. Passou. Tipo, passou, não. Não foi perigoso, mas... Já. E depois foi. Estava na rotunda. Estava a fazer tudo bem. A rotunda por dentro, a cota, a 20h. Corta-me um gajo pela direita. E vai para a minha saída. Então eu tento ir para a minha saída e na última hora vai arrancar uma carrinha enorme ao meu lado e não consigo virar. Entro na faixa da esquerda e depois muito para a direita e ele. Olha, sabes mais, até curti do move. Foi mesmo, foi mesmo. E o meu examinador estava a ser examinado. Ah... Ou seja, também estava todo encunado. Foi perfeito. Foi mesmo tipo combinação dos deuses. Ok. O que é que achas que acontecia se tivesse um acidente no exame mesmo que a culpa não fosse tua? Dava para passar? Acho que não passas. Acho que fica mesmo anulado o exame. Ah, tens de fazer outro. Pelo que eu percebi eles têm bastante facilidade em anular o teu exame e que a garantia. Pelo que eu percebi. E a estacionar, foste bacana? Puta, eu já te disse. Eu a estacionar. Eu sou um craque de manobras, mano. Mas sou mesmo. Eu nunca deixei o carro ir abaixo. Sem sei quando comecei a conduzir agora, deixei a carta. Nunca deixei o carro ir abaixo nas aulas. Manobras fiz à primeira. Mas também, atenção. Como ele estava a ser examinado, eu acho que ele também não queria levantar ondas. Deixou-me um espaço enorme para estacionar. Depois, quando estávaste a estacionar aqui ao pé de casa, foi mais... Deixaste o carro na estrada. Completamente. Já, completamente. Deixei o carro. Mas pronto. Malta, como é que foi a vossa semana? Sabes que eu adoro podcast porque eu tenho a ideia que está um gajo de viagem neste momento. E somos a única coisa no cérebro dele. Estamos dentro da cabeça de alguém e não há mais nada. E para o resto da malta que não está no cenário... Foi um bocado um parênteses desnecessário. O que é que aconteceu na tua... Disseste que ias fazer uma cena bacana esta semana? Antes disso, só que tenho uma desculpa. Que esta semana... Estive de férias. Oh, puto. Não fizeste nada. Estive de Páscoa. Não fizeste nada bacana. Estive com uma família e não fiz nada de especial. Puto, era o que mais faltava falarmos da Páscoa agora. Como é que foi a tua Páscoa? Só te queria dizer que... Ora, por acaso vamos falar da minha Páscoa. Como é que foi a tua Páscoa? A minha mãe comprou um leitão do continente abominável, mano. O continente vende leitões? Pois. E a minha mãe foi a última pessoa a comprar o leitão do continente. Ou seja, foi restos de leitão de outras pessoas. Do tipo, orelha de leitão. Já estávamos a comer aqueles órgãos que só a cultura asiática come na altura da fome. A minha Páscoa foi má, mas eu quero te falar do primeiro tópico que eu trouxe para aqui para hoje. Que é o quão impossível é este podcast ter cultura suficiente e influência suficiente para acabarmos com o dia das mentiras. Por favor. Já está feito. Sabes, olha... Já mentimos. A propósito disso, tu passaste no dia das mentiras. Ou disseste-me que passaste no exame. Eu passei. O meu exame foi no dia das mentiras. E o gajo da escola de condução também mandou a prank do dia das mentiras. E eu fiquei tipo... Será que ele está a fazer? Mas tu não farias. Ah! Tu achavas que eu estava a entrar no joguinho? Não. Ainda fiquei a pensar. A indústria. Ainda pensei. Por amor de Deus. Eu abomino o dia das mentiras. É o único dia em que mentir não tem piada. É estúpido. E eu caio... Já uma vez que é isto. Epá, eu não. Eu no dia das mentiras simplesmente não levo nada a sério. Eu não me lembrei. Estás a ver. Estou meia-noite e dois. Estou no Twitter a ver qualquer coisa. Aparece uma notícia de um... Maioritariamente futebol. E morre alguém. Ou saiu daqui tipo... Ruben Amorim tinha ido para o Catar. É sempre assim. Eu não acredito. Mas imagina isso. Também é bom porque as páginas têm aquelas visualizações. Então nunca vai acabar. Por exemplo, olha. Caí numa este ano. O Jota e a Catarina. A relação mais disfuncional do século. Estou a brincar. Estou a brincar. O Jota vê o podcast por isso. Estou a brincar. Estou a brincar. É que da última vez ele mandou mensagem tipo... Porquê que o teu amigo se riu tanto quando falaste? Jota. Para isso parar de te rir. Estamos a brincar. Não, mas eles meteram uma série de acabámos. Eu... What? Mas para si não está tão bem. E depois foi tipo... Não. Malta. Apanhá-vos na prank. Por acaso temos que ver isso. Que é a condução da Catarina. A condução da Catarina foi viral. Da Catarina for fun. Nós devíamos era filmar-te a ti a conduzir. Para o Patreon. Para o Patreon fazemos um episódio de podcasting que é a câmera no meu tablier e estou eu a conduzir e a falar. E consegues conduzir enquanto falas? Eu não consigo conduzir. Vais a falar. Mas... Pá, o Mendes está... Enquanto o Mendes procura... Porque tens que ver isto, puto. Ok. A Catarina for fun é a pior condutora. É do tipo... A carta... A carta dela vem no dia das mentiras também. É claro. Não. Eu passei-te a dizer isto é porque ela é meu... Mano. É um perigo para a sociedade. Isso é verdade. Vermelho. Mete mais baixo. Mete mais baixo porque não mentes poderos à música. Ultrapassar pela direita... Não. Sentido proibido. olha, olha, o caminhão ultrapassá-la e ele ultrapassa pela direita que perigo sentido proibido outra vez e acho que agora é um duplo duplo sentido proibido está bom, podemos parar é assim que eu te imagino conduzir eu acho que tu és um ganda não sei porque é a ideia que eu tenho como nunca andei contigo é o seguinte, eu sou a conduzir não dirias é só porque eu vou desligar o meu cérebro vai desligar eu no exame estava a pensar como é que eu vou contar no podcast que passei e ainda estava a meio e não tinha a certeza de que a pessoa estava e eu estou nervoso e não conseguias aguentar e dizer só aqui depois de teres passado não porque eu estava do tipo quero ir dar uma volta já hoje e fui logo no primeiro dia a dar uma volta e fui dar uma volta e deixei o carro ir abaixo umas 15 vezes que nunca tinha deixado prometi-me a conduzir um carro diferente foi abominável é que eu achava mesmo que tu ias fazer isso eu achava que tu ias ter outro exame e só contavas aqui era mais bacana opá mas eu estava à espera que chumbasse sinceramente portanto por isso ainda bem que passaste que assim não tive de fingir uma reação estou a falar a sério e eu nunca te vi aconduzido isto é só pelo que eu ouço e pelo que eu vejo aquele vídeo que mostrámos no primeiro episódio pá bro mas é o seguinte isto é bem injusto porque eu no primeiro episódio eu fui para o primeiro exame sem saber regras eu não sabia que tinhas conduzido à direita aos meus instrutores tipo estava sempre a mudar tipo eu senti-me o que é que era ser adotado mas estás naquelas famílias que só ficam contigo duas semanas é verdade tu saís com um boé de culturas diferentes e tipo imagina ninguém me tinha dito que era para conduzir à direita a falar a sério estava quase no exame e ninguém me tinha tens de estar sempre para a direita fizeste o código antes ó puta eu tirei o código como quem diz eu tirei o código a fazer exames de bom contor já tu estudaste uma semana pá aí que eu lembro não eu estudei bem eu estudei para aí duas semanas mas tu fazias exames eu fazia exames em live stream eu sou um gajo puta eu passei no código bem passei com uma errada só que não percebi nada é a falar sério e compensar as aulas malta nunca tinhas também pegado num carro sem ser na primeira aula nem interesse em carros tipo pois é isso nada tipo não está-me a cagar mas é isso foi a minha semana foi a tua semana que não trouxe nada mais uma vez nada para a semana eu trago para a semana te atrases que agora vamos ter vamos ter agora um tempinho sem convidados Leo a bater ah aliás a minha páscoa foi passada a editar um filme aquilo foi 3 horas 3 horas de Leo mas a malta adorou obrigado toda a gente comentou obrigado se estão aí a ver-nos por causa do Leo também pois é ridículo 26 mil visualizações ao tempo que estamos a gravar isto se calhar vai estar mais na altura que sair ridículo pá Leo é daquelas pessoas que traz uma comunidade que nós não abrangimos que é malta mesmo que não vê nada sem ser rap não vê nada sem ser hip hop eu não abranjo nenhuma comunidade qual é teu nicho? o meu nicho não há é que nem é futebol porque tu mesmo a comentar futebol não o que eu queria dizer é que ninguém vê isto por ser eu talvez eu não trago ninguém oh está bem obrigado mas isso não faz nada mas o meu nicho não ganhas coragem para fazer sei lá uma rubrica digamos o teu nicho são nerds são nerds sabes que recebi agora uma mensagem de um amigo meu que estuda informática amigo também era meu subscritor agora amigo e ele assim olha a malta aqui da universidade acabou de descobrir João Lopes estão todos doidos pois é e era tipo apareceu um meme dele nos meus vídeos de discord e eles estavam e assim é o meu público e ele assim ah eles nem falam com muita gente até tenho um bocado de pena deles e eu são esses são esses que eu apanho mas tu sentes mesmo que o teu público é todo assim ou estás depende mano porque eu apanho boé da gente na rua boé apanho todas as castas mesmo porque já te disse a única casta que eu não apanho a única malta que eu não apanho é Black nunca apanho nunca tive um subscritor tenho tenho então tenho um tens um que saibas tenho um que saibas não mas o que eu estou a dizer é apanho mesmo tudo a maior parte que eu apanho se calhar porque também não estou em meios de é o meio em que eu estou é malta da universidade quando vou sair ou assim aí é que é é o único sítio disseram-me no outro dia que falaram com uma pessoa que tinha encontrado na noite e tinha tirado fotos contigo e não sei o que isso acontece muito fotos na noite tu queres que eu mande essa queres que eu mande sim acontece não estou a perguntar para gozar comigo não claro que acontece é já estás assim sei lá fotos na noite eu não ia pedir uma foto podia estar o gajo mais conhecido eu não ia pedir uma foto mas sabes que o que acontece é tu tiras uma foto de noite tu sentes-te o maior parvalhão é do tipo malta não me peçam fotos aqui à frente das pessoas senão parece que sou grande da celebridade e depois as outras pessoas perguntam o que é que tu fazes e tipo opa eu meio que não sou isto meio que não sou um jogador de futebol famoso meio que sou só um youtuber a começar pá mas vamos cagar neste tópico bora bora bem trazido foi porque eu quero trazer uma coisa que das primeiras coisas que temos que falar que é provavelmente o título deste episódio já a pensar assim de antemão tenta adivinhar o que é que é o tema deste episódio é o tópico da semana que eu ainda não vi ninguém a falar o chico de certeza que já falou mas e com um título interessante de certeza a nossa amiga Jamila Corsair Jamila isso é racista não foi não é não é eu acho que tem de ser não é tem de ser Jamila porque imagina não porque imagina tecnicamente isto é oh bro mas alguém me está a perceber do meu lado isto não é não isto não é eu estou a ver o que é que tu estás a querer dizer mas eu acho que é racista não é mesmo não é claro que não é então é tipo é não é racista porque eu estou a dizer que ela pronto basicamente isto basicamente isto levanta a questão de em Portugal que é mesmo estranho porque lá nos Estados Unidos isto era ostracizada sim mas cá em Portugal levanta boa a questão da apropriação cultural será que podes eu acho que ela deve ter isto foi para uma personagem qualquer mas eu estou a perguntar a ti será que pode tanto pode que pode não é não é isso eu também concordo que não é apropriação cultural usares é apropriação cultural dizeres que é a tua cultura só que lá fora é usar usar já é errado estás a ver mesmo sim cá em Portugal não até porque não vimos ninguém falou não os comentários os top comments são not the appropriate culture estás a ver é tudo assim neste tonzinho sim sim claro que o Malta mencionou o window as rastas o window apropria a cultura vês tu não podes ver rastas e associar ao window e o window pá ele próprio eu vi um clipe dele a dizer que ninguém curtiu tu curtiste não tu curtiste é que não lhe ficava mesmo bem não é uma questão oh man era só estranho o window usou durante dois meses outfit de um sketch foi o que ele fez é que ele foi um sketch em que ele era um gajo de rastas e tipo olha vamos com este é que não combinava nada com ele mano e nestas fotos até não se safa nada como é que isto lhe surgiu na cabeça com a marcha da iguana e com rastas como é que isto surgiu na cabeça e é por estas merdas que tipo às vezes um gajo fala mal da Coreia do Norte de obrigar os penteados a serem iguais mas mano eles não têm um windows não mas mete lá na minha eu ia dizer Jamila outra vez mas não digo sabes que eu acho que até correu bem não fica mal pois não e isto normalmente a pessoas brancas é tipo vais a demasiados boom festivals mas esta aqui esta aqui acho que até ficou fixe ficou eu acho que está bem isto deve ser para uma personagem qualquer achas? achas que é para série? acho e não deve ser português isto é o meu palpite porque está ali ao lado pois que ganda palpite atriz portuguesa junta-se ao elenco da série espanhola opá eu não tinha visto não é para ver que previsão qual é a série mas sabe-se ou não? não mas ela 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 é das poucas que consegue mas gava ela agora do nada sabe falar espanhol assim também na altura falou-se que ela ia participar em elite e depois não chegou a entrar está aqui isto é para elite ou é? citas Barcelona acabou de ser ah estriou ah pois mas também em Barcelona João Félix sei lá estou a fazer esta ponte se calhar é um bocado estúpida não mas se calhar a malta tem boeda público espanhol por causa do Félix não vamos tornar-nos o gole não vamos não vamos a revista Maria tu nem sabias quem era o João Félix não o Cláudio Ramos agora podes tentar mano mas eu não sei eu já sei quem é afinal é daqueles que eu sei mas eu não lá está não acompanho mas o que eu te queria perguntar é e eu como uma pessoa que não vê futebol e não querendo não querendo entrar aqui em topic de futebol mas malta dos comentários deem a vossa opinião que eu sei que isto é mas o João Félix já não vai lá né tipo já não vai ser o novo Ronaldo ou o novo não mas era o que estava projetado para ser ao início ou era só eu na minha mente não era marketing era uma jogada de marketing achas? mas ele vendeu por 90 milhões não foi por 120 120 milhões ele não vai ser isso não também foi porque ele era super novo na altura tinha pá aí 19 pois mas projetava-se ser o novo o novo profeta português era era né pá ignora o profeta português não mas atenção nós falamos não vai chegar lá o gás joga no Barça jogou no Chelsea sim eu não estamos a dizer chegar lá do tipo está melhor que o centro de emprego mas eu estou a dizer ele não vai ser o próximo a super estrela né é que eu sempre que vejo um fã de João Félix e eu mando sempre no mimo de opa esse gás é mau eu não vejo o único jogo dele mas cada vez que me mando olha é então vê este highlight e é a cada dois meses ele fez um passo bom e eu sim mas ele não está a ser pago para mais do que isto não ele é bom ele é bom e há eu sei que tu és fã dele por isso é que explica não não sou fã dele o que eu vejo dele é a cada três meses ele aparece-me de olha fez esta finta e perdeu a bola depois mas a finta estava lá eu não queria tornar isto um podcast de futebol mas a minha opinião é que ele é muito bom e faz coisas que a maior parte dos jogadores não fazem por isso é que eu gosto dele mas também não faz assim tantas vezes e também faz muitas não faz muitas coisas que outros fazem tipo marcar desculpa está aqui feio fatelo está aqui feio fatelo desculpa não mas eu acho que ele é bom só que não é muito constante acho que é por aí o problema dele ok sim tem um problema João Félix sempre tem prego sempre tem prego o problema de João Félix então não não duvido ah nunca é de bolador pois malta tivemos agora o nosso segmento de futebol para nunca mais repetir fechamos agora fechamos o ah já agora finalmente houve um comentário a chamar-me João Félix porque houve uma altura quando ele apareceu usava aparelho eu ainda usava aparelho tinha o cabelo um bocado maior por acaso agora também fui cortar houve uma altura eu quando eu entrei na universidade toda a gente me chamava João Félix a sério? já eu passava no corredor aí era João Félix tipo não te conheces pá mas isso ao início até era bacana que é tipo ele é um gajo não era mas depois passou a ser o insulto a todos os betos tipo não era nada bacana não? não e finalmente houve um comentário estava à espera do momento em que iam dizer isso não sei como mas já mas tu és meio fanboy de futebol até pensei que ias curtir disso ele era do Benfica não pá não ui ele era do Benfica eu sei que a ideia esta estava armazenada do tipo ele era era acertei em que clubes é que ele jogou fazem a carreira dele claro que eu sei todos porque o Félix acompanhei porquê? atenção porque havia o mime do meu irmão dizer que ele era bué da bom e eu obviamente irmão Maio Novo quero ser do contra estou sempre a tentar contra o Adriel então estava sempre a tentar acompanhar para mostrar-lhe as más estatísticas então foi Benfica Atlético Chelsea e Barcelona ok aí é genial ok malta desculpe eu interromper o episódio mas este episódio é vos trazido por nós próprios é na verdade é estamos aqui a pedir-vos para vocês entrarem no nosso Patreon sim ok ao entrarem no nosso Patreon tem acesso a todos os episódios bónus seja com convidados seja com este cansado aqui ao meu lado tem acesso antecipado a todos os convidados e podem fazer perguntas ao convidado ou a nós que nós vamos responder de certeza ao entrarem no Patreon tem acesso a todos os episódios bónus anteriores e a todas as semanas uma hora extra de conteúdo ou mais em que nós respondemos às vossas perguntas e também interagimos com a comunidade por lá por isso adera à comunidade do Centro de Empregos por favor e ah este foi o momento mais chel alto que tive voltem para o vídeo estou a perguntar-te uma coisa como é que tu os viste? que há algum jogador de futebol ver os teus vídeos ou podcast ou qualquer coisa? nenhum? nenhum não há um único jogador de futebol que era os andamento ou não sei sabia mas os andamento estão um pouco um patamar acima de nós sendo que foram entrevistados pela FIFA sim mas antes de fazerem a viagem não eram conhecidos ou seja eles ficaram conhecidos sim mas o Dalô deve ter conhecido duvido que o Dalô andasse a ver os vídeos dele e ainda andavam a mergulhar nos pó rio ele deve ter descoberto os andamento quando eles foram a cá tarde digo eu não sei eu não imagino mas eu imagino muito poucas pessoas a verem os meus vídeos que se calhar que já viram porque imagina quando tens um vídeo de 50 mil sai um bocado da bolha que tu esperas sim e eu acho que nós não associamos pessoas que tenham carreiras completamente longe do conteúdo digital que possam ver mas eu acho que um jogador de futebol é super normal chegar a casa e ver um vídeo no Youtube para mim que era mais bacana eu adorava que revelassem agora tipo uma lista 15 pessoas mais influentes já viram os teus vídeos ou que vem não é ver um que vem irregularmente e aí tu vias ah ok não tens aqui quase ninguém porque acho que um membro porque imagina eu acho que 99% das vezes vês regularmente um gajo és um jogador de futebol vais dar aquele followzinho pois de calhar eu imagino os primos com 10 mil subsídios já tinham alguém de futebol a segui-los ou assim percebes e eu os primos os primos têm pois e eu queria também trouxe aqui uma coisa que é o Tchia cometer crimes contra a humanidade ou pelo menos contra toda a comunidade de Judo não estou a brincar mas eu vi este texto da história e rimo muito e atenção eu adoro o Tchia eu quero trazê-lo cá temos que convidá-lo para o Tchia mas o Tchia está a praticar um desporto que eu quero abrir a discussão se podemos continuar a considerar isto alguma coisa primeiro eu não sei se isto é justo mete aí a dar podes meter pausa agora diz-me uma única situação em que isto seja útil diz-me uma única situação em que estás para andar à porrada na discoteca chamas os teus amigos e o Tchia não mas calma isto aqui isto acho que se chama uma kata isto é só tipo uma coreografia é ver quem é que faz melhor supostamente e porquê que está a ser feita acho que aquilo deve ser uma competição lá está por isso é o que eu quero dizer eu quero poder o meu objetivo com isto é eu poder gozar com Judo mas aquilo não deve ser Judo eles estão de pijama estão de roupa é Judo pá mas já sabes a quantidade de artes marciais que é está bem imagina eu sei que não é Jiu-Jitsu pois isso eu não porque acho que há porrada no Jiu-Jitsu é impossível eu duvido muito que esta arte marcial que seja esteja tipo ele não pode ir à porrada depois da dança tem que escolher uma mas não mas eu acho que há aquilo devia ser mais uma vertente mais técnica de tipo uma coreografia não é uma coreografia mas porquê que estás a defender isto porquê que podes entrar comigo na cena de criticar isto não não mas podemos criticar então critica uma porque queres me mandar para baixo do autocarro podes chicar só em mim não eu não tenho nada para o que eu queria dizer é quando tu me mandaste isto eu achei que era um clipe antigo mas isto foi agora ou seja o Chi hoje reagiu a qualquer coisa falou mal de alguém depois vestiu um fato branco e foi fazer uma coreografia ao lado de miúdos de 15 anos ó de miúdos de 15 anos já estás só a desrespeitar a cultura puto imagina podes desrespeitar a cultura mas não precisas dizer que isto é para putos porque não é isto tem imensos adultos lá pessoas de todas as idades e a nossa questão é porquê que tem imensos adultos lá não devia ter aquilo é para todas as idades isto é malta da dança que não cresceu não isto é malta que não conseguiu ir para os combates mas isto não pode já estás a dividir isto isto não pode ter vertente de combate claro que tem sabes que eu vi um vídeo hilariante que era black belt de judo e era uma rapariga versus random guy que era um gajo sem experiência nenhuma a lutar contra e era tipo ela a tentar fazer os moves todos que eu sou mas também e funcionou que idade é que ela tinha tinha a mesma idade ah ok eu imaginei uma uma criança contra um adulto normal não era mesma idade homem random contra uma black belt judo judo ou karate já agora que são a mesma coisa não são então qual é a diferença de karate na minha cabeça judo eles andam a rebolar no chão karate é mais isto não se toma ah isto é karate eu acho que isto deve ser karate eu tinha ideia que karate era mais arte marcial e já agora o Chi não pode dizer que faz artes marciais não é não tem a certeza se não tem eu vou dizer qual é o cinto dele vê lá é castanho parece-me mas são todos castanhos pois mas estás a ver eu digo que são miúdos porque olha lá quem está atrás dele não isto é de ver muito Naruto não bro e depois é aquela vergonha imagina imagina este cenário que é olha vem ver a minha competição de judo eu ia ver do tipo ah vou vê-lo à porrada vou vê-lo a perder se eu chego lá e vejo a dança e depois é Chi vale a pena tanto estares aí a bailar se não é cinturão negro tipo acho que estamos a irritar toda a gente já praticou isto já claramente até porque isto é outra arte marcial qualquer que não é judo nem karate e vamos ter imensos comentários a chamar nos burros parem de brincar malto isto não é nada mas se eu fizesse isto eu não convidava ninguém para vir ver já mas já não convidavas ninguém para viver nada acho que o jogador do plantel do Benfica dizias mal hoje está muita gente a jogar não vou eu tentava esconder ok vamos a um tópico que eu trouxe que pá não vamos abordar o tópico é um bocado de cagativo mas está aí a Cristina Ferreira está a dar uma nova edição de Big Brother e há uma pessoa não binária sim e tu sabes que eu viste isto foi uma voz és a pessoa não binária do Big Brother não mas a minha voz agora é o Kiko Kiko é não binário por acaso por acaso é Kiko é tipo tipo não compromete não compromete o Kiko pronto mas basicamente ela é não binária qual é o pronome dela? é ela? acho que é ela ela é não binária e a Cristina Ferreira recusou-se a usar isto mas eu quero usar isto para outra situação que temos na nossa vida que eu acho que estas são boas para ser introspectivo que o nome é Jacques Costa e ela recusa-se a tratá-la por ela ok mas nós temos uma situação parecida que é nós metemos a alcunha um amigo nosso de Jacques e Jacques do nosso grupo de amigos é o Jacques e desde o secundário a alcunha mais estúpida surgiu mesmo de não sei ele estava a rir estava uma foto de um gajo chamado Jacques no livro a rir-se e olhas o Jacques ficou e o Jacques tem vindo a manifestar um desgosto pela alcunha Jacques tipo neste caso os pronomes dele não são que ele quer não é ele ela não é ele barra ela é João barra André esta piada foi roubada mas é João barra André eu tenho tentado evitar o Jacques epá eu também e eu disse-lhe Jacques mas tu pensas nele como o Jacques não é o pessoal mano e é o seguinte eu disse-lhe mesmo olha já ia outra vez tirei a carta tens o perdão tens a amnistia do Papa vou-te dizer vou-te parar de chamar é impossível é impossível porque depois eu lembro-me olha vou ligar e depois e depois é o problema com Jacques e o contacto como é que está o teu contacto o contacto sempre teve João André é que no meu também está João André só que tu conheces o metal conhece toda a gente que eu conheço não é de meter vai pegar estou sempre a chamar nomes diferentes até que algum pega epá e João André é mesmo nome que não entra opá é mais longo João André Jacques é que Jacques é fácil dizer o problema é que Jacques acertámos mesmo é Gandalfunha e ele tem cara de Jacques e Jacques não é assim tão mal é bacano temos a começar a manipulá-lo pelo Gordido Alcunha pronto mas isto aqui está dando a confusão e lembras-te na altura que quando havia Casa dos Segredos e Big Brothers e assim as pessoas que eram obviamente gays que lá entravam nunca diziam que eram gays lembras-te? não pá eu eu e eu não tenho nada desta vergonha eu quando era puto eu curtia de acompanhar mais mas tipo perdia sempre tipo ah perdi um não vou ver mais mas eu isto eu não tenho nada daquela cena de Big Brother é mau conteúdo não força nisso pá é trash tv como se diz mas há ali mérito eu nunca vi mas eu lembro-me de ver lá a malta que eu tinha 99% de certeza que era gay mas ao mesmo tempo estava pá se eles não estão a dizer que são se calhar não são e quase certeza que isso era por indicação da produtora não? achas? quase certeza há uns anos se calhar era uma sociedade diferente e se calhar há uns anos se passei-se do armário dentro da casa se calhar os portugueses e estou a usar termos bem específicos não mano tu estás a usar termos de quem está lá dentro tu estás lá dentro mas os portugueses os portugueses é quem via os portugueses se calhar não levavam isso muito muito a bem os gajos só faltavam andarem vestidos de saia toda a gente sabia que eles eram gays não é por aí não sei nunca acompanho tem que ser qualquer coisa de pá eu imagino mesmo a televisão a dizer não queremos que se manifestem como homens sexuais que pode levar alguma polêmica e nós não queremos isso imagino completamente isto a acontecer pois aliás teve lá aquele o Carlos um que também participou nos ídolos chegou a participar numa edição que agora é mulher é? não sei nunca mais está de cabelo longo para mim é métrica não sei eu acho que ele na altura acho que ele é o Carlos Costa o Carlos Costa exatamente o Carlos Costa ah se calhar não é mulher sei não é Carlos pois e eu lembro-me dele lá e não sabia que ele era quando descobri não estava à espera pá pois isto também é outra malta ah boi malta fixadíssima nisto ah tem amigas imensas amigas que veem tudo pá eu mas isso por acaso deve ser ótimo de acompanhar porque tens imenso conteúdo é sempre está sempre a mudar é sempre novo tens sempre minidramas claro tens clubismo que tens um o teu favorito pá é bueda bom eu curtia mesmo conseguir gostar daquilo para acompanhar não consegue ver 24 horas por dia é um canal que isso aí é insano não mas que olha não está sujeito às horas a que eles querem passar aquilo ou espera que saia um vídeo se quiseres olha ligas a televisão e vêes aquilo num canal qualquer tu achas quem que tu achas que tinha assim potencial para ir a uma dessas cenas e ganhar um tipo um criador de conteúdo pode ser ou um rapper ou um músico ou um olha o Leo o Leo o Leo o Leo era e a do Soliadrol pois é e eu queria dizer uma cena desde que o Nerv e acho que até foi aqui no episódio que ele disse que o conceito disto é genial eu nunca tinha pensado assim se te dissessem e eu agora vou repetir o que ele disse mas se te dissessem olha bora fechar tipo 30 pessoas numa casa fazer desafios e ver o que é que acontece pá eu não quero dar o fun fact mais conhecido de sempre mas tu sabes que o conceito de Big Brother vem de um dos maiores escritores de sempre sim 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 ok mas se te apresentassem agora esse modelo sim é genial é genial eu odeio malta que tenta criar um elitismo em conteúdos já era música ouve imenso isso quando diziam que o mumble rap era mau e o rap bombepe como se o quantidade de esforço que tu metes na música ou a quantidade de trabalho que metes na música tornasse um melhor produto tu podes ser um rapper horrível eu posso ser um rapper horrível e dedicar horas e horas e horas a fazer a minha música boa e qualquer coisa de mumbling de um rapper que eu curto de lá de fora vai ser melhor e aí isso houve uma altura muito com o Ruben Branco lembras-te? não era Portugal todo não dá para culpar só o Ruben Branco não claro mas os vídeos que ele fazia houve aquela luta de qualquer coisa pode ser música e não se mete tudo na mesma gaveta e puta eu lembro e toda a gente se lembra dele a gozar com o Sipin Perk com o Leonard Johnny mas lá está mas não era assim o Chi também era assim pá e depois de ver as músicas que o Chi está a ouvir na dança dele como é que estás com lata de criticar o Sipin Perk? ele está a ouvir Dua Lipa está com o com música de tribal a fazer o coisa e está-me a criticar Sipin Perk aquilo é que é Mumble Rap? não se percebe o que caralho do que estão a dizer? não mas pronto essa fase toda e agora qualquer pessoa dessa fase percebe que foi uma fase sim completamente qualquer pessoa dessa fase percebe que era ok cresceu em mim isto e não é só isso tu estás numa fase em que aceitas qualquer coisa qualquer coisa do género tudo é válido mesmo que não te identifiques já está a fazer aquilo porque gosta daquilo é o estilo dele antes era o que é que estás a fazer isso? está a voltar atrás a internet não está? estamos mais calmos acho eu achas que está a voltar atrás? eu sinto que 2017 a coisa era tudo tipo tudo mais estava mais fast pace estava mais crítico estava mais sinto que agora estamos mais calmos muito mais e internacionalmente sinto que há muito mais acho que também por tanta gente a perder carreiras sinto que há muito mais liberdade para criar conteúdo e assim não sei se calhar é daquelas cenas é por fases o Quentin Tarantino tem uma frase típica que é malta que acha que agora está tudo muito sensível não se lembra dos anos 2000 ou finais de 90 em que tivemos exatamente esta mesma fase em que o pessoal tentou criticar tudo pá eu não estava vivo não sou um dinossauro não sou um dinossauro mas estamos velhos não vamos não vamos por aí estamos velhos estamos velhos estamos velhos e eu percebo finalmente eu lembro-me de pensar em ver artistas no palco isto deve ser a melhor cena de sempre este gajo tem imensas pessoas a gritar por ele e está ali em cima será que há algum contra nisto? e agora o contra é tu és um adulto a atuar para putos tu achas o que é que tu achas desses concertos em viagens de finalistas? porque agora pelo menos o meu tiktok eu não sei como porque eu passo esses dias eles sabem e diretos de punta também não deve apanhar o meu tiktok é só vídeos de miúdos 18 anos em punta eu acho esses concertos incríveis acho que deve ser dos melhores concertos para artistas eu lembro-me que aliás para para artistas é os que eles investem mais até temos garantidamente imensas pessoas aqui temos imenso tempo para preparar o cenário porque já sabemos de antemão que estamos assinados nisto e não temos que compartilhar o palco com muita gente deve ser dos melhores concertos para qualquer pessoa que vá sim e o ambiente já sabes que há a partir dos miúdos vão estar e todos os youtubers são convidados para isto isso aí é que eu já percebo que deve ser mais eu fui a uma eu fui a uma viagem de finalista aos meus que idade é que eu tinha foi aos meus 22 anos fui aos meus 22 anos a Salud ao pé de Barcelona creio eu olha foi quando fui com os youtubers todos porque obviamente a convidou não conhecia ninguém pá e não é não é um décimo da diversão estás lá como estás lá quase como produção estás lá estás com os teus amigos estás no backstage mas já não estás naquela confusão não é é melhor estar na confusão é melhor seres puto e estás na confusão não estás no bar aberto às 3 da tarde a bevode já exatamente mas tu achas que já perdemos esses melhores momentos da vida? que não é que seja melhor objetivamente mas sabes que eu já pensei olha na altura do covid eu estava tipo acabou pronto agora nós tínhamos 20 21 pronto estou a perder a melhor fase da minha vida é super injusto os outros que já têm 30 anos já passaram a viver tudo o que quiseram e eu na melhor fase estou fechado em casa mas agora estou tipo fô que estupidez eu agora não ia para ali para onde? para a punta imagina tu ias tens se te convidassem queremos gente de emprego em punta que é uma stretch não calma isso é diferente agora mas sem pagarem faziam uma viagem de finalistas em que não eram só miúdos de 18 anos era tipo dos 18 aos um festival como se costumam chamar então é pá mas aquilo não é um festival tu ali tu pagas para estar uma semana a viver no mesmo sítio com outras pessoas com bebida incluída claro que não ias está bem pronto mas não ias a um festival tu agora não ias a nada na verdade não eu a um festival claro que ia tenho ido ias que é um festival? eu adoro ir a festivais olha no ano passado por acaso wow jazz não fui a nenhum porquê que tu vais? explica-me foi há 2 anos fui a 3 superboc rock in the rio e calorama calorama? artigo e tu? qual é que foi a última? eu só fui mas eu digo eu só fui eu sou limitadíssimo no estilo de música que consigo ouvir tu sabes sim sim qualquer pessoa que comparte um carro ou assim comigo sabe que eu só consigo ouvir hip hop não consigo mas infelizmente eu durava conseguir ouvir outros estilos de música mas não me entram não me fazem mesmo absolutamente nada pá só fui ao rolling loud na minha vida e por depois é aquela ah vem 21 Savage acho que vem este ano ou TMN Alive ou como é que se chama aquilo? TMN Alive não eu tento me dar piada era piada era o superboc o superboc vem ao o superboc e é ok tenho 21 Savage mas antes disso tenho que aturar aturar vees o termo para mim é aturar artistas que são incríveis e toda a gente vai estar a curtir a votar mas o ambiente de festival em si é bacana eu fui ao Rock in Rio e adorei mas não me lembro do único concerto o único concerto que eu vi foi o do Rick e o do Ant ah pois foi tu visto o Ant lá naquele palco lá atrás ganda concerto do Ant no palco EDP ganda concerto do Ant estava mesmo toda a gente a vibrar com aquilo estava cheíssimo ele teve aquela música o melhor ou o pior ah pá mas essa eu não curti muito olha eu curti dessa e depois as últimas não ele teve aquele álbum acho que era álbum não sei se era Blue Eyes ou era dele mas era not long ago ele estava a cantar fixe estava com boa energia em palco curti muito depois vi Rick Rick foi mesmo estranho Rick estava a atuar em palco para 10 pessoas e foi fazer o que? estava a fazer uma ah não não era Rick era música de Possivo aliás o videoclipo se quiseres ver é Possivo Paulada Paulada e é mesmo hilariante a música por acaso Cucaretos e estava o Bernardo Almeida no palco estava pá e a multidão eu acho que eles gravam aí a multidão é uma enganosa era mais gente no palco do que na multidão mas era mesmo a multidão era era ínfima Nuna Agonia Bernardo Almeida estavam os goutes e o Move Mind estavam lá todos em palco pá já passa aí a intro de Movie Maker isto é paulada isto é paulada isto é o que? isto é paulada 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 pois é que isto passou-me completamente ao lado já e eu sinto que devia ter tido mais aí porque era um olha o videoclipo são as maiores figuras do YouTube português literalmente pá sabes que eu recebi uma eu recebi uma carta uma carta não um e-mail da minha enfermeira de família eu nem sabia que existiam a minha minha bazou não sabia que existiam que só descobri quando bazou a mandar um e-mail de olá caros utentes obrigado a toda a gente a oportunidade para acompanhar-vos durante esta altura sei que tive para vocês um dos vossos piores e melhores momentos e eu mano tu não tiveste para mim em momento pois não te tive já a minha médica de família é escassa é difícil de apanhar eu nem sei que é uma médico de família eu para cá sei a minha é uma querida mas é difícil de apanhar então a minha ah pensei que ias mandar um beijinho a uma querida estava-me à espera um beijinho para a minha e sabes que eu acho que menti eu não me lembro se já apanhei ou não já apanhei já mas é bacana já a minha bazou a minha deu só o ghost como assim é isto a carta já e agora bazou deixou-me com outra pessoa pá pois é que eu não fazia ideia existiam enfermeiros de família só conhecia médicos mas não estamos aí estamos aí com a minha enfermeira de família pá já mas eu também nunca tive essa moca de não é bem uma moca porque é o oposto de uma moca eu nunca tive a cena de marcar com o que quer que seja de família médico ou enfermeiro de família também não me lembro sinceramente tu vais muito ao médico tens urgências ou assim até vou porque eu estou sempre doente eu não vou durar muito eu no outro dia estava a falar com um amigo eu não me lembro de ir às urgências eu acho que nunca fui tu és mais saudável eu já fui às urgências tantas vezes eu acho que nunca fui eu já tive mesmo tanta mal tão mal tanta vez eu agora por exemplo agora eu sou tipo um tesla ao contrário eu estou a descobrir updates eu estou a descobrir eu estou a ter updates agora de merdas que me fazem menos saudável por exemplo agora eu tomo umas gomas antes de ir dormir para dormir melatonina sim cada vez que eu tomo essa goma agora fica tossido aliás devíamos tomar uma só para o podcast tu não vais perceber eu vou estar a tossir-me todo então eu continuas a tomar claro claro eu tenho que dormir não vou isso eu não dormo aquilo não durmo também sou dependente de melatonina mas é tudo por exemplo uma vez eu estive num nutricionista numa nutricionista uma vez para engordar só que tive azar que apanhei nutricionista hippie que é tinha rastas e o problema é e era branca de rastas ou seja granola deu-me granola fui lá tipo é isso não mas ela receitou-me ela receitou-me uma cena que era geleia real porque ela dava tipo ah não vais usar os produtos das fábricas processados não dês dinheiro às empresas vai às cenas naturais e dar dinheiro a uma empresa de merdas naturais comprei geleia real pá e geleia real deu-me o meu maior ataque de ataque alérgico que alguma vez já tive de ter que levar seringa no cu o quê e foi há pouco tempo foi há 3, 4 anos 3 anos e como é que isso foi porque eu não sei porque eu nunca mencionei isto eu também não mencionei o quê não tenho vergonha não é uma cena não é vergonha mas é uma cena tipo olha já tens ter um médico a segurar-te o cu e a pegar-te lá a seringa mas não dói não dói porque eu tenho cake também não dói porque eu sou um gajo de cake mas não é tomei tomei aquilo e em 10 segundos começa a espirrar e espirrar não é é espirrar sem parar de estar sempre a espirrar sempre a espirrar sempre a espirrar começa sempre a tossir então nem consigo espirrar nem tossir tu a fazer as duas ao mesmo tempo parecia parecia o G a samba e estou nessa tenho que ir ao centro de saúde vou ao centro de saúde e aí depois no centro de saúde agora estou mal lembrado isto aconteceu-me a pior parte do ataque de alergia que é um velhinho que está a tentar ajudar-me a fazer aquela de tentar distrair-te do teu problema com perguntas então qual é o teu desporto favorito e eu mano eu estou a morrer isto não é nas cenas que eu descubra que vai passar com essas e eu a te responder não vou dizer estou neste momento estou eu a meio tossir e a espirrar-me e aquilo e responder ao senhor e depois foi a injeção e foi tranquilo ainda tenho ali as leias real se quiseres o resto eu não vou consumir não estou a briga mas é que tu estás sempre tu estás sempre eu tenho essa ideia e tu duas em duas semanas estás doente nós gravamos isto eu amanhã de manhã acordo com uma mensagem puta estou doente não sei não essas nem tanto eu estou mega doente ou não mas fico doente sempre uma vez por ano uma vez por ano sim mínimo eu estou dizendo mínimo duas vezes por ano mínimo verdade e por exemplo eu tenho uma cena que é eu vou para o Algarve todas as semanas vou para o Algarve todos os anos nas mesmas duas semanas e acho que só houve para aí cinco Algarves tanto desde que eu nasci que não tive que ir ao hospital e ah tu vais ao Algarve e ah porque acontece mas é é cenas que me acontecem lá de sei lá pá estas aqui já são mais humilhantes de dizer se calhar não é é preciso abrir a caixa de Pandora mas e ah mas acontece sempre cenas humilhantes todos os anos nas férias e ah bastantes bastantes as condições que eu já tive antes de ir para o Algarve são não eu sei que tu és todo frágil lembrem-me agora estávamos a falar de viagem de finalistas já agora nós na nossa fomos juntos partilhámos quarto até com o João André o João André com o João André e eu lembro-me que tu amei e não tinhas voz e nem era tipo de mas a voz é sempre a minha primeira coisa por exemplo a voz é eu mesmo com o Youtube já fiquei sim mas ali era afónico nós temos vídeos tipo a fazer improvisos no quarto e tu não tens voz mesmo mas estava a mandar barras mas se não tiraram tiraram-me a voz mas não me tirou as barras por acaso essa é essa é uma moca que temos que parar com isso de quê? de freestyles não gostas? eu adoro mas o problema é gostarmos demasiado há óbvios que se gostas demasiado estás mal mas nós também não fazemos muito já pois não mas na noite em que conhecemos o João Maia na noite em que conhecemos o João Maia que por falar nisso temos um update de João Maia mas na noite em que conhecemos o João Maia a nossa noite não foi sair à noite foi estarmos todos bebas a improvisar mal nós íamos buscar e é isso estamos a falar de apropriação cultural sabes onde é que eu vou com isto? o Kiko teve-me a rimar a noite toda com um sotaque de Kingston mas foi isto não é real isto foi não sei se temos vídeo não, não temos vídeos não, mas temos um novo update de João Maia que é como podem ver Lopes bem para o Porto eu dei like no Insta e o João Maia ele deu misto e pá, eu não sabia o que responder achei que era melhor deixarmos aos nossos ouvintes dá-lhe vista? dá-lhe vista, já mas ele nunca mais disse nada pode ter mas atenção acho que a malta já está à espera que eu dê o pé de vistas de de Instagram porque é vejo a mensagem ok já é bom ter visto não, não é nesse ângulo é no ângulo de eu percebo que parece esse ângulo mas é no ângulo de já, vi tipo eu não sabia o que responder achei que era bom deixar para os ouvintes responderem por nós é os ouvintes os portugueses mas por acaso para mim é estranhíssimo que um gajo que falou contigo da forma como ele falou que foi pá adoro os teus vídeos e tal e faz um podcast nunca tenha visto um episódio nem se tenha dado ao trabalho de uma vez é que se ele tivesse visto ele tinha comentado pelo menos ele nem se deu ao trabalho isto é a prova máxima de fake love que é malta que está a entrar agora João Maia é a pessoa que na primeira vez que tivemos com ele nos sugeriu 500 vezes olha tem que criar um podcast vai correr boa da bem vai correr boa da bem vai ser boa da bacana eu vou ouvir eu ouço-vos no trabalho e era boa da bacana e nós lançamos podcast e ele não dá uma nem sequer se deu ao trabalho de abrir a descrição em que ele está inserido em todas para abris a descrição tens de abrir o episódio ele nunca abriu o episódio de certeza esquece maior fake fan e só quando ele se aperceber é que o trazemos cá claro claro e depois eu quero ver como é que ele se sabe é quando ele eu estava à espera que tu vieses com um update tipo num áudio dele a dizer puto não acredito vocês falam boé de mim nada nada e na próxima eu tenho comentários em reels que eu meto que meto aqueles reels horríveis desculpem quem me segue no instagram meto aqueles reels de chatos de promover podcast e eu tenho comentários de Lopes convida o João Maia para o podcast e ele não vê este homem está cego pá a malta devia lá comentar e ainda é possível ele está a dizer Lopes vem para o Porto se eu fosse para o Porto não me aparecia e ah o gajo cagava e ah cagava só não estava lá enviaste ao Porto olha eu tenho um tópico boé de interessante para trazer que é há um dos meus artistas favoritos é Kodak Black é uma pessoa com quem eu falo de quem eu falo bastante tempo e ele estás-te rir de quê? porque tu já falaste com alguns rappers ou pelo menos com um ah não eu enganei-me a falar eu não disse que falei com o Kodak Black mas eu falo com bastantes rappers de responder eu tenho que encontrar as prints que eu lembro de mostrar dos parênteses que eu tenho um parênteses antes de nos fazer que é tenho que encontrar a print de quando rappers metem alguém tem uma conta de Warzone que me empreste e eu vou responder e dar-lhe conversa até o momento que ele pede para dar a conta eu mando tipo uma foto do Mr. Beast no da Ikea eu tenho tantas dessas é mesmo chato eu imagino o que é que é eles têm que lidar com pessoas como eu mas pronto este improviso do Kodak Black é o Bé da Bacana olha a meta eu ia dar acho que não tem copyright podemos dar o mesmo ouvir pode-me ter pausa isto é como se chama um jail freestyle que é na prisão eles usam sempre o batido da parede para fazerem isto foi viralíssimo isto foi enorme foi há quanto tempo? foi há 3 meses foi este verão não sei não mas mais que isto foi há mais foi este verão ou foi há nem sei foi há bastante tempo mas pronto este freestyle viralizou foi enorme e eu estava a ouvir e eu ouço bastante isto acho que ele não lança música disto mas acho que vai lançar fiquei mesmo obcecado com isto e no outro dia fui ver o vlog dele de ator dele sabes onde é que isto foi gravado? em Portugal quando ele veio atuar a Portugal ele está a caminho acho que é do Algarve aqui neste carro pronto se calhar agora pela tua reação percebi que há uma cena que me afeta mais a mim mas eu fiquei isto foi em Portugal que ele tem um dos meus freestyles favoritos isto para mim foi chocante o que eu te ia dizer é se tu às vezes não tens eu tenho mais com com jogadores de futebol de pensar que estás mesmo perto deles tipo o gajo quando sabes estão na tua cidade ele deve estar põe uma história alguns põem histórias tipo no Uber dá uma volta pela cidade ou seja eu fico tipo eles estão mesmo aí pois nós temos essa se calhar quando ficas num patamar de fama grande já não é enorme nunca vais chegar a um próximo disto mas imagina eu tenho isso mas é mais de pensar por exemplo quando houve o Rolling Loud e estavam boas artistas cá um dos meus artistas favoritos na altura que era aquela banda de trap metal que eu não consegui ver porque pronto por razões que digo quando censurares que é ok quando isso aconteceu e eu não consegui ver a banda de trap metal perdi a autuação vejo o instagram e ele está a meter fotos agora estão todas apagadas que eles estão naquela mas ele está um gajo fez status todo fodido que é um gajo que foi banido o soz mula rapper fredido a meter uma foto assim no típico quiosque que a Algarvia aquele tipo delta café café e ele a meter isso e eu eia mano isto não faz sentido com aquelas cadeiras da small não 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 era aqueles mesmo de esquina de estrada estás a ver ele mesmo numa cidade típica e o trip o trip o trip o red também fez um fez um post numa aldeia qualquer em Loura é que estes gajos para mim não existem já quando ele tirou a foto com o prof o prof tirou a foto com ele para mim também foi tipo ah os gajos saem à rua é mesmo é mesmo ver estas pessoas neste contexto é estranhíssimo quem deve ter privado bem com estas pessoas foi o Loner que esteve no backstage porque ele atuou mas os gajos nem sabem quem é que é o Loner pelo que me dizem malta de fora que bate desvaloriza um bocado da mesma maneira que tu desvaloriza se dizem olha está aqui o maior youtuber da Indonésia tu não vais estar está aqui o gajo deixa-me ir fazer falar com ele não estás-te a cagar mesmo que fosse o maior youtuber de Portugal pois é o que eu estou a dizer nós somos a Indonésia para os Estados Unidos não não eu estou a dizer mesmo que fosse em Portugal e fosse o maior youtuber de Portugal aqui claro claro mas os youtubers não sabem isso os youtubers às vezes ficam fodidos de rappers ou assim me darem a guia mano tu não és ninguém claro da mesma maneira que se nós tentarmos falar com o maior youtuber de Portugal tu ao tentar falar com o maior rapper do mundo vai ser uma discrepância ainda maior por falarem dos maiores youtubers do mundo temos aí o Lamborghini de Speed que era só isto que faltava para mim era estranho é estranhíssimo este carro para mim perdeu o trip todo é não é? para ti não? o Duvski está melhor não sou o mesmo modelo pois não não percebo nada disso não acho que este aqui é mais caro acho que este aqui é não este aqui deve ser o mesmo oh mas este não anda em Santa Maria da Feira imagina isto para mim é estranhíssimo porque perdeu o mesmo o drip todo do carro mas é bacana que ele tenha é bacana que ele tenha feito isto é bacana que ele tenha cagado e o carro ser fixe sim 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 isto é a cena dele claramente mas já parece só um carro de brincar não parece um carro de aveque já não tinha pensado nisso isto parece mas parou de parecer um ganda carro claro é mesmo incrível como o design faz tudo o Ronaldo e depois este carro tem 90 cavalos agora parece que já vem com uma litrosa dentro não mas é este carro está mesmo acabado mas a questão para mim é quanto tempo é que ele se vai ficar a agarrar e atenção eu adoro que ele se agarre eu fico mesmo feliz de ver que Portugal está mas quanto tempo é que ele vai ele não vai parar mesmo então achas que as pessoas dos outros países acham piada acho para ele continuar ele não é burro se isto já estivesse a morrer ele parava e bem que nós cá e ai Portugal pois é que para nós isto é um sonho agora lá nos Estados Unidos nunca parece boa vídeos de malta a perguntar que bandeira é esta mostram a bandeira Portugal e ficam tipo ainda bem que tocamos nisso de Espanha ainda bem que tocamos nisso sabes porquê porque se faz o mesmo é que fala-se dos americanos serem burros e sim a educação dos americanos é muito centrada na América em si nós aprendemos sobre a Europa eles aprendem sobre os Estados porque eles têm que pensar nós aprendemos a cultura eles são um país super recente nós aprendemos sobre a cultura desde o início eles aprendem desde a sua fundação mas mesmo assim nós que temos uma educação mais centrista do mundo se te mostra uma bandeira da Micronésia agora tu não sabes onde é que é claro e vais ter o chato todo da Micronésia a dizer esses portugueses burros é que a malta não tem este critical thinking de pensar que mano a bandeira de portuguesa não é uma bandeira importante não é uma bandeira que tu conheces aliás é um bocado porque há descobrimentos e assim não é uma bandeira que tu atualmente não tem influência tanto que o Speed deve ser a maior pessoa se fosses ver em percentagem de pessoas que conhecem a bandeira portuguesa fora de nos Estados Unidos Speed deve ser das maiores pessoas Ronaldo e Speed diria eu neste momento não é? ou isto é uma típico dois brancos a ter um podcast não isso é é típico mas ao mesmo tempo a seguir ao Ronaldo isto é publicidade não deixa de ser publicidade pois isto é o melhor marketing olha o Wind alguém de fora deve ter visto o Wind e deve ficar tipo ah isto é que é o maior porque é interessante eu adorava saber é difícil perceber porque imagina tu vais ver quem é o maior youtuber português e aparece sei lá canais de cozinha e assim eu adorava saber quem são os maiores como é que é a comunidade de Youtube francesa de certeza que há um gajo que é conhecido por dar scams mas tem boda de dinheiro de certeza que há um gajo que obviamente há bué essas mini histórias que um gajo não por exemplo Paulo Ogita a comentar no mesmo posto que o Wind percebes jogadores de futebol é? aí é que vês que jogadores de futebol me batem zero o Welder Tavares quem é o Welder Tavares? é a pessoa que mais comenta em Portugal ele comenta bué? não sei não sei mas é o nós já falámos dele num episódio ah já sei quem já estive com ele na verdade uma coisa que eu queria trazer também que é outra cena que me manda a irritar então isto é um post do Jornal Express né? normal vê se percebes ok já percebes logo o que é que está errado sem olhar para os comentários não olhes para os comentários pá isto agora é muita pressão dá o prémio não sei não sei isto são pessoas da AI estas três pessoas não existem ah pois agora percebo sim o da direita é super falso a do meio até pá isto é super falso mas tu nunca ias dizer que são falsos pois não não eu não consegui dizer e eu vi bastante comunidade completamente irritada por isto ser AI de ah estão a estragar os direitos dos artistas e agora levantamos aqui a questão e é uma questão que temos que levantar sabendo já de início que nenhum de nós é artista e nenhum de nós é impactado com isto mas eu acho que o caminho não é tentar abolir tudo o que é AI porque isso não é possível não vai ser passar-se a usar o que vai ser o que for fácil de integrar a malta vai integrar e não vais conseguir legislar uma coisa que vai beneficiar tantas pessoas por isso duvido que haja legislação de não podem usar pessoas falsas da AI porque imagina tudo uma vez mas o jornal expresso tem que pedir permissão o jornal expresso se calhar é português é mais fácil mas tens que pedir permissões às pessoas obviamente tens que 90% das vezes tens que pagar uma licença de fotos para usar a foto de três putos random eles aqui geraram três putos que não existem é são três putos de livro de inglês que agora os livros não vão precisar de os putos de livro de inglês imagina por acaso deve ser muito bacana para os putos de livro de inglês dizer olha estar lá já estar lá tipo o teu os mitos que aparecem no teu livro de inglês não são portugueses pois não ou seja se calhar sim 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 também estão-se a cagar completamente e nem sabem para onde é que foram aquilo é um banco de imagens e eles vão pronto por acaso será alguém nos comentários de certeza conhece alguém que apareceu num desses livros por isso há sempre essas coisas um sobretudo já mas isto isto aqui confundo-me um bocado que é onde é que vamos estabelecer a linha do que é que é errado com a AI ou não o Nuno Ramos está a dizer isso porque é fotógrafo perdeu aqui uma oportunidade de emprego claro ah pois logo impacto número um fotógrafos perdem emprego porque já não é preciso fotos fotos inúteis não é inúteis estou a brincar obviamente mas já não é preciso uma foto bem tirada já não é preciso o AI fast é perigosíssimo e atenção vai-nos substituir isto está a substituir primeiro isso mas também vai a nós e editores malta nós estamos nós acabámos-nos a perceber que eu eu pagava a editores para me fazerem conteúdo para o TikTok paguei durante meses e meses eu estava a pagar por inteligência artificial eles só metiam o meu link num site e o site faz-lhes o TikTok e é o que estamos a fazer agora o site faz-te o TikTok cortado legendado e tem uma descrição de porque é que este TikTok pode bater o que é bom o que é mau e divide por temas tem um título tem uma descrição do vídeo é isto malta e eu estava a pagar por isso e sem saber que era AI imagina obviamente não estou frustrado nem vou dizer nada de ah de vão mano jogaram bem enganaram-me bem mas agora que eu sei isto é uma questão de tempo até irmos todos edição já edição já foi esquece mesmo isso já fomos e eu considerava bastante trabalho de edição era um trabalho que eu tinha já fomos eu pensava que havia muita a única cena é que tu não que tu não não foste é edição criativa edição de cinema edição essa aí é mais difícil de substituir mas edição mecânica mas queres dar um exato mas queres dar um um prazo em quanto tempo é que achas tipo que vai ser mesmo para mim já substituiu para mim edição de TikTok ok mas se eu vejo um humano digo que está errado tem que ser um robô ao menos e já agora deixou apelo não sei a quem mas que acertem nas legendas escreveram há um em que nós me ensinamos mag e curseiro está com S ah mas acho que os humanos é que erram não não aquele foi AI não mas eu vi um humano que eu sei que é humano porque tem erros que não se dá tem vírgulas primeiro tudo com erros também eu eia bro sim mas isso há muitos é o robô mas isto tem que ser o robôzinho a fazer senão não faz bem mas é isto eu gostava ter a opinião de será que isto já é longe demais para AI será que é isto só facilita o trabalho o Express quis fazer este post pediu ao gajo da edição que fosse ao Photoshop e gerasse um Photoshop outro sítio qualquer e gerasse uma imagem está feita em 5 minutos não pagou eu percebo mas achas que é errado ou não não porque é que é errado porque imagina a questão dos artistas é que os artistas acham que isto é errado porque estás a usar o trabalho de outros fotógrafos é AI para aprender a usar o trabalho de outros fotógrafos é que isto é mesmo eu acho que não estás a perceber isto é mesmo um tópico sensível mas é uma ferramenta tu para a questão é essa como é que vai caminhar o futuro vai caminhar a usarmos isto ou abolirmos isto é usarmos é impossível abolir se fosse possível abolir eu também concordaria que era para abolir mas não temos o hábito de ter uma referência boa e não há dois anos estavas bacana sem isto ou seja podíamos continuar mas isto facilita imenso a vida tudo o que os trabalhos para a faculdade claro não isto não facilita trabalhos de faculdade isto estraga trabalhos de faculdade se AI consegue ver o nosso tiktok com o Leo que é cheio de calão e ver o que é que é um tópico interessante imagina o que é que eles não conseguem fazer num trabalho de e ainda não saiu o novo GPT está no GPT 4 vai para o GPT 5 curtis esta foi completamente inventada mas pareceu real não não eu acho que é real mas pode estar errada eu não me faço ideia portanto por mim mas por falar em artistas uma coisa que aconteceu também não sei se já viste foi que Luís Montenegro foi declarado ministro e ele a primeira move dele foi mudar o logo sim voltámos pois é voltámos à esfera armilar voltámos à tropa e e também outro movimento a criticar o respeito pelo designer anterior que é isto é um desrespeito para o design para o designer em questão já não para o design em si para o design em si já mas para a espécie design ou para aquele design para a espécie acho que é um bocado racista não é a espécie para a espécie de design para a arte do design não acho que era para a arte do design que é um bocado de respeitar uma porque é imagina a malta que usou com isto eu agora colho para isto curto estou a olhar agora estou a curtir o novo o novo também é bacano atenção o novo o novo que é o antigo o antigo sim eu também curti a desse mas este aqui até tem um toque moderno bacano pois tem porque eu vi uma imagem que andava a circular com outros logos tipo versões mais recentes Microsoft se vires a evolução e assim está tudo mais simples Microsoft agora são 4 quadradinhos pois mas será que não queres não queres estragar a trend e ser complexo é porque há web pessoas a queixarem-se do novo design eu gosto dos designs simples mas há um movimento enorme de parem de estragar os designs isso é uma moda como outra qualquer claro agora está a caminhar para esse sentido mas claro que há pessoas mais velhas e mais conservadoras que não acompanham isso e ah não isto é são uns quadrados tu viste o serviço militar obrigatório? tu vais? olha tu vais serviço militar obrigatório o que é que achas disso? todas as que eu estou a ver polémicas estou a mandar para aí eu ouvi eu pensei que ias logo pegar nisto o que eu vi foi falarem disso no twitter e alguém disse do género vai ser hilariante daqui a um se isto for para a frente estás na recruta e estás ao teu lado tipo o Dilas e o Peter Cheira da Mota isso aconteceu na Coreia não sei se viste as estrelas de K-pop tiveram que ir e na Israel também é obrigatório e houve outras celebridades israelitas que também foram e o Son não jogou de futebol também também teve que ir não ele ganhou uma competição deixaram-no ir jogar mas teve para não ir a uma competição imagina primeiro eu acho que curti a Dilas claro que não curti a Dilas tens de estar lá um mês mesmo a dormir um ano é um ano curtias a Dilas é um ano achas que curti a Dilas mesmo que fosse duas semanas acho que é uma grande experiência imagina imagina acho que todas as pessoas que eu conheço que são militares têm grande disciplina está mesmo tu fazias um dia de treinos morrias morrias tipo no dia seguinte não estou a curtir nada dessa atitude porquê? no dia seguinte não te mexias imagina se é serviço militar obrigatório eu não estou a competir contra os militares eu estou a competir contra imagina nós os três desta sala não estás a competir se calhar eu não sei mas estás a treinar para estás apto claro mas apto é uma fasquinha muito mais baixa do que seres um soldado eu ia estar lá imagina obviamente eles não te podem medindo por aula de educação física na altura fumava night não corri à milha mas da malta que corri à milha não era dos piores era dos piores mas milha é tipo um quilómetro e meio para aí puto serviço militar obrigador acho que não vai ser mais que isso acho que vai ser correr a milha fazer uns burpees estás feito não mas é mesmo eles não te podem obrigar ainda por cima eu tenho um processo de terem esforçado demasiado outros soldados que morreram eles não te podem esforçar logo aquela de acordarem tipo às seis da manhã hora curtia e tem de ser levantar ali não tens mal feito de manhã tenho muitas das coisas que eu estou aqui a dizer eram anuladas no primeiro dia mas estava aquela corneta a tocar ao pé de mim para tentar dormir imagina mandarem-me uma arma logo para as mãos depois de me acordarem às seis da manhã podia ir na direção errada mas podias ter de ir correr tipo à chuva e senhas assim curto curtos porque nunca fizeste continuamente correstes à chuva sem ser para fugir da chuva não, ok eu estou a perceber o teu ângulo mas também deixes perceber o meu o que é se calhar é bacana imagina eles não podem dizer que os gordos não vão vão todos eu estou com a mesma física de um homem gordo há gordos que correm mais que eu mas um gordo normal eu estou com a mesma física que ele quer não correr muito mau cárdio propensos à doença e cor de banho de chocolate é os meus games é os meus lados maus de eu estar na tropa eu vou estar num grupo com ele será que ia levar bullying no quartel será que há esses tipo os piores do claro claro que ias levar bullying aí é pois pá mas não sei eu acho que me ia dar bem com a malta ia ser bacana com o vídeo ia jogar à sueca imagina ir lá era bacana era meterem lá os youtubers todos imagina porque vais lá com a moralzinha de youtube e o gajo youtube meu amigo vai correr à chuva isso eu gostava de ver isso é que era bacana meterem-nos lá de todos naqueles jogos de youtubers contra streamers estás a ver que tu não foste convidado sim estou já estou eu nesse já senti um bocado que eles estavam completamente fora do habitat natural ok mas mete um serviço militar obrigatório nisso claro porque eles ali estão a correr um bocadinho estavam todos mortos imagina provas mas és contra isto agora tendo uma conversa séria claro que sou contra isto és contra claro tu que és a favor a minha opinião é eu acho que forçar qualquer pessoa no exército é errado percebes eles vieram a criar mas no conceito de ser bacano para a tua vida eu acho que isto pode ser bacano para a tua vida não entendo ideia do que é que eles fazem se faz lá fazer isto está a parecer o discurso do meu avô que fazia falta era teres ido à tropa eu estou nesse puto eu estou no discurso do teu avô eu acho que eles deviam criar melhores condições para atrair mais pessoas voluntariamente ah isso nunca vai acontecer pois não tu nunca vais conseguir ser competitivo o suficiente para trazer pessoas como é que convences imagina isto funcionava guada bem quando metiam a do vêm lutar pelo teu país isto já não funciona já consegues tirar cursos superiores e há só que temos um amigo que está a fazer isso e tem que estar 12 anos lá a trabalhar para eles até aos 35 a sério 32 lá tens de estar até aos 32 anos com eles e se quiseres sair tens de pagar uma multa de 70 mil ou 80 mil euros estás a ver olha obrigado mas enquanto estás lá é serviço militar obrigatório durante 25 anos mas estás lá e eu acho que eles recebem enquanto estão recebes mas recebes só que não tens vida pois é isso não tens não tens vida do tipo tens que pedir para sair do país quero ir de férias dos meus amigos estou de férias tens que escrever uma carta primeiro tudo qualquer merda que te peça para escrever carta em vez de mandar uma mensagem já me perderam mas tens que escrever uma carta para sair do país tens que escrever uma carta para dizer olha vou sair no fim de semana tenho licença para sair tens a vida boa e monitorizada completamente e devem saber sempre onde é que tu andas ou não pá não sei depende devem saber já mas tu não estás nessa de quê? que fazia-nos bem uma experienciazinha para ver o que é que é a vida mano eu acho que divertia-me-nos todos primeiro de tudo acho que estamos a mandar o é baixo a possível diversão tu estás a contar aqui com os teus amigos não curtiste o dia da defesa nacional não porque fui sozinho não conhecia ninguém no meu dia era peixe o almoço o meu também é horrível eles por acaso aí lá estão falta-lhes marketing como é que no dia da defesa nacional vão meter tamboril que nojo como é que não me metem olha rolo de carne é isto que nós comemos sempre é sempre rolo de carne gelado todos os dias não mano tamboril por acaso isso é muito bem eu não percebo eu não percebo quem é que pensa nisso e depois estávamos a comer ao lado do exército também pois isso até é bacana sim isso não me importei mas não curti nada no meu por acaso foi bem bacana porque ele é uma amostra para o que é que seria o dia o serviço militar obrigatório o meu instrutor o meu sargento teve o o tempo todo a bifar com uma vegan o tempo todo e depois e depois foi daquelas que ele não ultrapassou porque acho que a vegan saiu a ganhar com as boquinhas estás a ver aquelas piadinhas claro sim então a meio do discurso ia mandando as bocas já tinha acabado e ele estava a tentar mandar aquela e claro há sempre aqueles sargentes mini que estão lá os mini malta ouçam o senhor que estavam a rir-se é que o meu não sei como é que foi o teu mas deve ter sido parecido o meu foi só palestras não viste umas armas viste uns caminhões mas isso durou tipo 45 minutos e o resto do tempo ou estive a almoçar ou estive sentado numa sala a ver uma apresentação tu não já foi foi igual uma seca não conhecia ninguém querias ir para o terreno querias o que eu queria ir lá para dentro de um tanque ai por acaso entrei num tanque já vejo aquilo é bacana eu curti eu curti do meu fazia outra vez se me pedisse e aí me mostrei se não for és dos primeiros a ir à guerra pois é bizarro não mas acho que isso é bem feito quer dizer não faz sentido porque o gajo acho que não teve não mas é bacana é a ganda medida é a medida de Salazar não foste puto não é tu dizes é a ganda medida em dizer que é a medida de Salazar não 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 mas sim já não estou dizendo é medida de é medida a filme estás a ver é medida de Hunger Games é mesmo isso não foste és o primeiro aí eu adorava que houvesse uma guerra estavam lá estou com umas quotes mas eu adorava que houvesse uma guerra e dissesse opa mas é uma guerra pequena vamos só chamar os que não foram ao dia da TV e todos os espertalhões que se baldaram quando nós estivemos lá a ouvir as palestras era uma guerra só dos nubes só deles lá só deles lá tipo não sei acho que podia ser engraçado vamos ver uma perguntinha de Patreon antes de passarmos para o episódio bónus ai também temos de revelar o vencedor do giveaway já fazemos isso então vamos ver uma pergunta de Patreon tens que dar um bocadinho de zoom que eu não consigo ver se... obrigado e o Léo tinha razão não se vê nada aqui essa do Luís de Borda é insano olha vamos à do Ricardo como é que acham que o YouTube português vai estar daqui a 5 anos? já agora Ricardo Vieira não sei se tens noção disto já te disse a história acho eu era o meu colega de prédio na universidade ah sim numa das que eu abandonei numa das duas como é que acham que o YouTube português vai estar daqui a 5 anos? começa tu Kiko eu acho que não vai estar sinceramente não vai estar eu acho que cada vez vai haver bem gente a fazer vídeo para YouTube mesmo para YouTube o conceito de YouTuber acho que vai acabar um bocado hum ah é o que eu acho bom bem visto e basta e a minha tipo a plataforma YouTube existe há tanto tempo tu não te passa pela cabeça tipo tem de surgir uma cena nova daqui a uns tempos hum não te passa pela cabeça isso? sim eu acho que estamos vai aparecer o TikTok que não substitui bem porque é conteúdo mais rápido mas vai ter de aparecer qualquer coisa não há pela tua reação nunca pensaste nisso não pensei eu acho que estamos bem habituados porque crescemos com a nossa maneira de consumir conteúdo sempre foi aliás nós tivemos um bocado de mudança de paradigma mas sempre agora nos últimos tempos foi cada pessoa criar o seu canal individual de conteúdos estás a ver mas antes disso o normal era um canal com uma televisão ter todos os conteúdos e tu vês ou seja eu acho que estamos por fases e vai haver uma próxima fase que não sei o que é que é acha-se muito que a próxima fase será cada pessoa como já existe agora mas cada pessoa ter a sua plataforma paga percebes? não era bem isso cada pessoa ter o seu patron ok é o que eu estive a ver um podcast do Colin e Samir que é analistas deste tipo de coisas e eles acreditam nisso não faço-me a menor ideia mas eu de facto acho que cada vez mais YouTube tem acho que cada vez ao longo do tempo YouTube tem vindo a ter menos influência eu acho é que já não há tanto aquela ideia de YouTuber agora há pessoas que fazem vídeos e publicam lá estás a ver? e eu estou também a dizer isto porque vi agora há uns dias o canal do Tiago Ops que fez 12 anos e tipo tu não vais estar 20 anos com o mesmo formato quer dizer se calhar até vais mas eu senti isso a não ser pá na minha cabeça 12 anos de canal é imenso mas lá está o Fiski é o exemplo de uma pessoa que sim foi-se reinventando foi-se reinventando e sem nunca estar apegado ao conteúdo do tipo agora o que está a bater no YouTube é bolas saltitonas o Fiski vai fazer um vídeo de bolas saltitonas ele passou de Minecraft para vlogs e desafios e não perdeu não perdeu não perdeu porque atenção ele deve ter perdido muitas vezes que nós não notámos que o vídeo estava mal e ele estava a bater como é que eu melhoro isto pois não mas ia dizer que não perdeu o público ou se calhar perdeu algum e ganhou outro eu acho que é mais da cena de estar sempre a tentar meter tudo é que ele sempre ele sempre tentou incluir tudo é pá por isso eu acho que o YouTube daqui a 5 anos cenário ideal seria estarmos cada vez a caminhar mais para conteúdo mais lento outra vez para desfridar o cérebro sim mas eu acho que é um pouco impossível isso se bem que lá fora tem vindo a acontecer o conteúdo que eu mais vejo é conteúdo de por exemplo sobrevivência selvagem que é mesmo lento lento mas também o público alvo disso é malta mais velha por isso é mais fácil o próprio MrBeast está a tentar acalmar o ritmo dos vídeos dele só que também tem vindo a correr pior por isso não sei o que é que pode funcionar aqui ou não pá eu diria mesmo que o YouTube daqui a 5 anos vai estar igual porque 5 anos é muito pouco tempo nisto não achas que pode ser substituído pela aplicação pela rede o que é que é aquilo rede social do Tiago Paiva aquilo é o que já desisti de perceber mas é que ele nem sei sempre vai para a frente não sei mas é que ele não era suposto não era suposto ser uma cena tipo YouTube agora estava era suposto ser todas as redes misturadas numa é ódio só que lá sabes o que é que é se calhar imagina-se se há um documentário do Tiago Paiva depois da rede social funcionar agora bem nós estamos neste momento a aparecer no documentário a gozar com a Odol mas shoutout documentário do Tiago Paiva obviamente falta que está aí do documentário do Tiago Paiva shoutout mas é mesmo isso bem acho que depois desta péssima take daqui a 5 anos podemos finalmente passar para o episódio bons malto obrigado a toda a gente falta o giveaway vou mijar vai preparando ok então estamos de volta estamos de volta temos que fazer o giveaway do microfone pá e muito pouca gente entrou muito pouca gente eu a pensar que ia farmar aqui não mas é também não por acaso estava à espera de farmarmos mais pessoas mas farmar é farmar mais pessoas para o teu instagram mas entraram para aí quantas pessoas no giveaway do microfone umas 40 para aí ok então e claro que não vamos ter ali uma vai ser feito como assim uma forma rudimentar ah não vamos para o random.org não tenho aqui a lista das pessoas vou sem olhar malta não vais dar olhos fechados ok e malta sintam-se à vontade de achar que é falso mas nós não vamos falsificar não vai ok então vá vou tapar os olhos é que eu também odeio quando youtubers tentam bem como é que eu faço ok assim já e nós temos stop ok deixa-me pôr isto no início ok isso está de forma random está está tipo uma lista mas faz para cima e para baixo porque assim anulas a possibilidade ok stop é o Pedro Leandro Pedro Leandro eia que nome para ganhar um quadro Pedro Leandro não usa este microfone se for usar o microfone não usa o nome Pedro Leandro não podes ser um criador de conteúdo como Pedro Leandro e eu sou um João Paulo olha que o Pedro Lourenço bateu Pedro Leandro é parecido por acaso agora que me dizes isso agora mudaste força Pedro Leandro Pedro Leandro estamos contigo segue-o não claro é da Nova da Nova deixa-me ver posso ver o perfil claro deixa-me lá ver posso ter umas palmas mete-me umas palmas Pedro Leandro Pedro Leandro in this world ui tem deixa-me dar um bocado de stalk já agora deixa-me ver aqui tem aqueles destaques tem aqueles destaques com amigos ok ganda Pedro sim senhora com a namorada que idade é que terá Pedro Leandro Nova eu diria que é primeiro ano de faculdade senão segundo ok tem mesmo cara de boa pessoa olha lá tem mesmo tem mesmo eu diria que é o da esquerda tem mesmo sorriso de boa pessoa Pedro parabéns ganhaste o microfone o outro vencedor o outro vencedor é no Patreon vamos fazer o giveaway agora se quiserem entrar num giveaway de um microfone quadcast é um microfone para ir de 200 pau força entra no Patreon e uau essa foto que escolheste domingo para o episódio do ano está mesmo horrível mas obrigado a todos que entraram no Patreon vamos para o Patreon vamos para o episódio bônus obrigado todos que estão aí todas as semanas obrigado próximo episódio estamos aí sozinhos mas depois disso já temos um convidado planeado esquece despeço 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 tchau malto obrigado e até à próxima